Aze Mouse tá na área! Agora nós temos um ensemble! Um o quê? Ensemble! Um pequeno grupo musical tocando música juntos! Ah, que incrível! Será que podemos recomeçar, por favor? Todos prontos? Um, dois, três, quatro! Não tão alto, Aze! Eu sei tocar bateria, Angelina! Ouça e aprenda! Essa não! Isso nunca aconteceu antes! Talvez haja uma baqueta reserva no armário de música! Vou ver! Sinos, maracas, triângulos... Não tem nenhuma baqueta! Como posso tocar bateria com uma baqueta? Aze! Desculpa, Miss Mimi... Será que posso ir até a loja de música do Sr. Mauslin pra buscar uma baqueta nova? Tudo bem, desde que você não... Valeu, Miss Mimi! Corra! Olá! Olá! Com licença. Senhor Mausilin! Ah, 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 desculpe, eu, eu estava, eu, eu só estava, é, desejo alguma coisa? O que estava fazendo? Ah, eu estava, treinando. Treinando o quê? Quando a loja está vazia, eu gosto de colocar uma música clássica e fingir que sou o maestro da orquestra. Legal, não sabia que maestros treinavam. Treinam sim. Os maestros têm de conhecer muito bem a música para conduzir os outros músicos, manter o compasso, cuidar que não toquem alto ou rápido demais. Puxa, que legal! Ajuda a começarem e pararem juntos. Ajuda a fazer uma música bonita. Desse jeito. Miss Mimi faz isso. Miss Mimi conduz o couro. E tem um desses pauzinhos. Isso é o que o maestro usa para conduzir. Chama-se batuta. Uma batuta. Viva! Easy salvou o dia! E a sua baqueta nova? Easy? Ah, não tem mais baquetas. O Sr. M vendeu todas. Essa não! E não posso fazer nada com uma baqueta só. Lamento, pessoal. Parece que não vou tocar com vocês no concerto dessa noite. Oh, céus! O tempo estava se esgotando e tínhamos que ensaiar. Sem Easy, estávamos ainda mais desnorteados. Não, não, não. Alice, você está tocando rápido demais. Deveria ser assim. E um, e dois, e três, e quatro. E Vicky, você tem de tocar um pouco mais suave. E Marco, ouça o pandeiro da Angelina e acompanhe o ritmo. Vamos tentar de novo. De repente, todos estávamos tocando super bem. Pela primeira vez, acompanhávamos o ritmo. Isso está ótimo, Easy! Não sei o que está fazendo, mas continue assim. Estou conduzindo. Assim como o maestro conduz uma orquestra. Mas não somos uma orquestra. Somos um ensemble. Já que não posso tocar a bateria para manter o ritmo, sigam minha baqueta no lugar. É muito bom. Legenda Adriana Zanotto